Pela primeira vez no Shop Tour, Marte Brás Outlet. Olha, foi inaugurado semana passada. Um verdadeiro sucesso. Por quê? Você que quer fazer economia, aqui no Brás você tem um local que tem tudo. As melhores marcas direto da fábrica você encontra. Grandes lojas e grandes ofertas. Confecções, tem masculina, tem feminina, você tem infantil, importados, eletrônicos, acessórios, cama, mesa, banho, ferramentas, utilidades domésticas, tudo pra você fazer economia já aqui no Marte Brás. Um exemplo, olha só. Camiseta, tem vários modelos. Camiseta, a partir de R$ 2,50, gente. Todas essas cores você encontra, tem vários modelos. Confecção própria, faça já economia num lugar que tem uma super infraestrutura. Você tem lanchonete, logo vai ter um bingo. Agora são 80 lojas, foi inaugurado semana passada. Capacidade pra R$ 107,00. Então você, lojista, que quer colocar uma loja num super ponto aqui no Brás, venha para o Marte Brás Outlet. Tem mais aqui pra você. Tem grandes ofertas e você aproveita, corre já pra cá. Realmente tem de tudo. Mas aqui tem Sportwear pra você. Tem uma loja, cama, mesa e banho, que você faz uma super promoção. Aqui, um exemplo. Cortina. Quer colocar uma cortina na sua casa? Então pronto, uma cortina lisa como essa tem a medida R$ 2,80 por 3, poliéster, apenas R$ 8,50. Além disso, você, com toda a infraestrutura, um super conforto, estacionamento, segurança. E essa semana, você comprando acima de R$ 50,00, você já leva um porta-CDs de presente. Então venha, fica a 100 metros do Largo da Concórdia, fácil acesso, um ponto super gostoso pra você fazer economia com toda a família. Funciona de segunda a sexta, das 7h às 18h, sábado até às 14h. Fica na rua Barão de Ladari 159, telefone pra informação. E você, lojista, querendo saber como fazer pra alocar um espaço, o telefone é 692-1630. Marte Brás.